Fica aqui esperando o rebote, o número 15 do São Paulo Denilson. Aí o Jadson, bola viajando na área, vem um toque e a bola vai pra fora. Chegou ali o Paulo Miranda, o Vanderlei está reclamando com o posicionamento dos seus jogadores. Vamos ver essa bola do Everton Ribeiro, puxa a bola pro pé esquerdo, arrisca o gol, Everton Ribeiro, a bola vai pra fora de Gamila. É que o jogador do São Paulo, no meio campo, arrisca muito a ligação direta e a bola não está chegando com qualidade no Luiz Fabiano. É o passo do William, chega bem o Roberto, puxa a bola pro pé direito, sai do primeiro, vem o chute, a bola vai pra fora. No desvio da zaga do São Paulo, na bola prensada com o Cortez, se vê de novo, puxou ali de pé direito o Roberto Cortez, chegou no momento exato da batida. Por outro ângulo pra você ver, o Curitiba está chegando à vontade. Dividiu ali o Douglas, a bola sobra pra direita, livre, pro Lucas, Lucas faz a finta na área, pra direito, arrisca o gol. Vanderlei trabalha, põe pra escanteio, põe foco no jogo, o torcedor aplaude. Jogada do Douglas, importante na dividida. Aí o Lucas, uma jogada característica do 7 do São Paulo. Mas a primeira bola que ele traz perigo pro gol do Vanderlei, por quê? Porque ele driblou agora em alta velocidade. Bola atrasada, recuada com perigo, o zagueiro ficou na dúvida. Luiz Fabiano ganha a bola do goleiro Vanderlei. Ainda Luiz Fabiano, o jato solta atrás. Luiz Fabiano chegou, puxou pro pé direito, arriscou pro gol. Vanderlei faz defesa. O zagueiro na frequência AM, o goleiro na frequência em FM, é isso que dá. Sai Vanderlei, não é você, vai Vanderlei, não é você. Aí o Luiz Fabiano fez isso. Poderia ter passado, não tinha tantas opções. Tinha sim, havia três opções. Vanderlei preferiu bater pro gol, o Vanderlei recompôs e fez a defesa. Foi muito, foi fominha e acabou perdendo o lance. Aí o Gil, um pouquinho mais atrás pro Everton Ribeiro. Experimentou de pé esquerdo. Tem desvio do goleiro. Denis tem escanteio pro time do Coritiba. Chute do Everton Ribeiro, que bola difícil pro goleiro. Vamos ver de novo. Essa bola, quando quica no gramado, é difícil demais. É contra o goleiro. Funciona bem. Denis põe pra escanteio. Tocou e recebeu. Se apresenta a Maicon. Aí o Maicon. A tentativa pro Luiz Fabiano. Chega bem o capitão do Coritiba. Tirou ali o Emerson. Ele tirou aqui após o jogo diante do Flamengo. Já veio pra São Paulo. Ficou em Atibaia desde o último domingo. Regime de concentração. Aí o Maicon. Toca a bola pra dentro. O passe pro Luiz Fabiano. Cortou a zaga. Voltou pro Maicon. Tentou bater no pé direito. Tem desvio. Tem escanteio. Time do São Paulo. O torcedor do São Paulo. Aplaudi. A tabelinha você vê de novo. Uma jogada não muito legal de calcães. Praticamente desde que ele chegou a essa linha com 4, sim. Aí o Paulo Miranda deu um golpe de taekwondo. Vai tomar cartão amarelo o número 13 do São Paulo. O Paulo Miranda já tem amarelo, hein? Já tem amarelo. O Paulo Miranda já tem amarelo. Tá expulso. O Paulo Miranda. Exatamente aos 14 minutos. Desse segundo tempo. O Miller já tem cartão amarelo. Não dá um golpe desse, né, Miller? A bola tava muito alta. Se precipitou. Porque tava mal posicionado. Tava marcando de lado. E quando ele chegou atrasado no lance. levantou o pé exageradamente, expulso corretamente. Esse é o primeiro amarelo dele, ó. Não há discussão o primeiro amarelo. Não há discussão. Ele fez a falta. Era o último homem. Fez a falta no Roberto. Levou o cartão amarelo. E agora, bem aplicado ali o cartão amarelo. Consequentemente, o vermelho tá expulso. O Paulo Miranda. E o Leão agora deve tirar o Jadson e recompor o... Ajustar, né? O setor defensivo. Porque aí só ficou o Rodolfo de zagueiro. Aí o Everton. Esse é o Everton Costa. Puxa a bola pra dentro. O Everton Ribeira apareceu. O Everton Costa viu. Tocou pra ele. Everton Ribeira, pé direito. Explundiu. Outra versão do goleiro do São Paulo. Olha o rebote do Ayrton. Aí o Roberto. O Miller cantou ainda há pouco, né? O Curitiba tá melhor do jogo. Barcação do Willian. Bola sobrou pro Luiz Fabiano. Pro Lucas. Tabelinha. O Luiz Fabiano tá de frente. Bateu pro gol. Vanderlei. O goleiro do Curitiba brilhou com o pé direito. Você vê de novo. Tabelinha. Luiz Fabiano. Lucas. Lucas Luiz Fabiano. Luiz Fabiano tirou do goleiro com o pé direito. Vanderlei põe a bola pra escanteio. Pro outro ângulo pra você ver. Deu pra ver o número da chuteira. 44. Passou o Cortez. Tá inteiro. Aí o Cortez com o pé esquerdo. Cruzamento pro Lucas. Pro Lucas. O Lucas caiu. O Lucas pede pênalti. Depois o Lucas pede desculpas ao jogador do Curitiba que ele atingiu. E forma o voluntário. O Douglas aqui na direita. Douglas chega. Linha de fundo. Cruzamento. No toque. No cabeça do Luiz Fabiano. Explodiu. No travessão. E saiu. Goleiro bom. Tem que ter sorte. E o Vanderlei tirou com os olhos. Se vê de novo. E o Luiz Fabiano fez tudo como manda o figurino. Cabeceou pra baixo. Aí o Lucas recebeu. Passou o Luiz Fabiano. Lucas prendeu. Sai do primeiro. Ainda o Lucas. Pé direito. Bateu. Gool do São Paulo. Lucas. O Malombe explode. Na bela jogada arrancada do 7 do São Paulo. Lucas saiu do primeiro. Do segundo. De pé direito, por todos os ângulos pra você curtir. Aos 43 minutos do segundo tempo, Lucas ganhou do Demerson. Passou do Lucas Mendes na diagonal do goleiro Vanderlei. Lucas, o estádio do Morumbi, grita o nome dele. E o Miller comentava um pouquinho antes. Está jogando com o homem a menos, tem que definir a partida em jogada individual. Dênis, a pita, Ricardo Marques Ribeiro, o torcedor que estava desesperado, levanta a mão pro Celso e agradece a Deus e aquele menino que você viu ali, o Lucas, que salvou o time do São Paulo no finalzinho do jogo, perto do gol do Lucas. São Paulo tentando nesse finalzinho, São Paulo chegando. Olha a boa, pegada ali, por segundo, bateu pelo gol, Lucas! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL!